Pode escolher, é a biqueira da putaria Pode escolher, é a biqueira da putaria Não, porque cê já vem fazendo a parte, já vem vir a mim, entendeu? É o neném e o magrão é lica, manda pra espiranha Manda, manda, manda pra espiranha Manda, manda, manda pra espiranha Manda pra espiranha, manda pra espiranha Mas essa é pra solteiras e que tá chapadona Sobe na onde? Sobe na onde? No baile do vermelhão, bora e dança No baile do Elipa, ela fuma e trança No baile do Birimbau, bora e dança No baile da casinha, ela fuma e trança Pode escolher mulher, tu quer latir ou quer maconha? Pode escolher mulher, tu quer latir ou quer maconha? Copa solteira Copa solteira Zêêêêêêêêêêêêêêêêê Ela gosta de putaria Se joga na onda, o Elinka vai te pegar Vai te deixar bem loucona No baile do Cocaia, ela se lança No baile do Mandela, eu dou margonha No baile do Elisa, ela se lança E no baile da Kátia, eu dou margonha No baile do Cocaia, ela se lança No baile do Mandela, eu dou margonha No baile do Elisa, ela se lança E no baile da Kátia, eu dou margonha É o neném e o magrão, é o Lika Mada pras piranha Mada, manda, manda, manda pras piranha Mada, manda, manda pras piranha Mas essa é pra solteiras e que tá chapadona Salve na onde, salve na onde No baile do Vermelhão, bafora e dança No baile do Elisa, ela se lança No baile do Birimbau, bafora e dança No baile da Kátia, ela fuma e trança Pode escolher mulher, tu quer latir ou quer maconha? Pode escolher mulher, tu quer latir ou quer maconha? Toma solteira, toma solteira, zee Ela gosta de putaria, se joga na onda O Lika vai te pegar, vai te deixar bem loucona No baile do Cocaia, ela se lança No baile do Mandela, eu dou margonha No baile do Elisa, ela se lança E no baile da Kátia, eu dou maconha No baile do Cocaia, ela se lança No baile do Mandela, eu dou margonha No baile do Elisa, ela se lança E no baile da Kátia, eu dou maconha E aí DJ Lika, que eu vou pra galera A gente tem seu boneco, velho A gente tem seu boneco, carrega, carrega aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau